A Assembleia Geral foi convocada para discutir mais uma vez a situação salarial dos servidores públicos do município de Rondonópolis. Além do reajuste, os servidores lutam pela aprovação do plano de cargos, carreira e salários que vem sendo prometido desde o ano passado. A Prefeitura hoje tem mais contratos de prestação de serviços do que efetivos concursados. Se é inchada ou não, eu não tenho uma avaliação correta. Até alguns lugares deve ser. E a angústia da Prefeitura é aprovar um novo plano de cargos, carreiras e salários, para poder fazer um concurso, para resolver essa situação. E essa necessidade, ela vem lá desde 2006. Em 2006 a Prefeitura contratou um plano de cargos, carreiras e salários, contratou o IBAN para fazer. O IBAN fez uma proposta e acabou não sendo implementado. Durante a Assembleia, a maioria dos servidores demonstrava revolta e insatisfação com a administração municipal. Várias pessoas se inscreveram para falar da situação vivida atualmente pelos servidores. Cada um que usava o microfone tinha um ponto de vista sobre o tratamento que o prefeito Percival Muniz vem dispensando a categoria. A maior queixa é com relação às promessas feitas e não cumpridas até agora. A Prefeitura sempre esteve dialogando e não é porque está decretada uma greve que nós vamos fugir ao diálogo. A Prefeitura, na hora de qualquer alteração de salário ou alguma coisa assim, tem que ter a responsabilidade de fazer as suas propostas dentro daquilo que é possível, ao mesmo tempo levando em consideração a situação específica de cada servidor. E isso é que é o complicado. A estruturação atual das carreiras, como ao longo do tempo foram encontrando soluções para algumas categorias específicas, acabam dificultando a elaboração de uma proposta que seja única e que seja justa para todo mundo. Mas nós vamos continuar conversando, conversar, dialogando e respeitando o direito dos servidores, fazer greve, pedir melhorias. Depois de muita discussão e debates, a greve foi colocada em votação. Quem concorda com a greve, levando? A greve está hoje em votação. A greve foi inevitável, agora diante a gente inicia um processo, eu acredito, de negociação mais aprofundada, porque os servidores já aderiram à greve e é inevitável. Por isso a greve vai acontecer. De que forma? Como vai ser o planejamento? Nós temos que dar aí um período legal aí, deve começar só na sexta-feira, mas nós vamos, como sempre, a gente vai fazer as passeatas pela cidade, estamos prontos para negociar, de repente, o Rogério disse que tem uma proposta praticamente pronta, de repente nós podemos sentar até essas 48 horas e se encerrar, a gente possa estar com uma proposta, né, aceitável pelos servidores. Outro assunto que gerou muita polêmica durante a Assembleia foi o caso do INPRO, Instituto Municipal de Previdência Social, onde o diretor executivo, Josemar Ramiro e Silva, está sendo investigado pelo Ministério Público, que, inclusive, pediu a indisponibilidade dos seus bens e a devolução de mais de R$ 2,5 milhões ao Instituto. O afastamento do diretor também foi colocado em votação. Na visão da diretoria, era que nós trouxéssemos, que nós nos isentássemos de qualquer tipo de acusação por parte do servidor, até porque isso, quem está, o desenrolar de tudo isso que já faz, já está próximo de cinco anos, aí está quatro anos em alguma coisa, isso já está desenrolando a justiça, ele já teve prazo para se defender na justiça e vai continuar se defendendo, então isso é papel da justiça. Agora, o sindicato, ele tinha que trazer para os servidores, dar a oportunidade para ele falar e não deixar o debate ficar endurecendo, porque vai trazer mais rivalidades. Faz rapidamente aí, divulga os fatos principais, coloca em votação e o resultado está aí. O resultado está aí, os servidores entendem que ele não deve se afastar da instituição, ele vai continuar na instituição e ir respondendo para a justiça de acordo com os trâmites legais.